Alô meus queridos irmãos, pastor Moabelo. E desta feita vou postar um vídeo sobre o pastor Caio Fábio. Esta madrugada, porque aqui onde eu moro, é três horas de diferença entre o Brasil e o local que eu estou vivendo. São três horas de diferença. Esta madrugada, através do internet, eu pude ver que o pastor Caio Fábio recebeu uma condenação de quatro anos. E eu fiquei muitíssimo admirado de ouvir esta notícia, de ver esta notícia, de ler através da Folha de São Paulo. Eu não sei mesmo o que dizer, porque isso me apanhou de surpresa. Eu nunca vi o pastor Caio Fábio pessoalmente. Não tenho amizade com ele, mas que ele nem sabe que eu existo. Porque quando ele começou a aparecer no Brasil, eu já estava no exterior. Então, não deu para eu conhecê-lo e a gente deu para ideias. Agora, eu fico pensando, meus queridos irmãos e amigos, se esta pena de quatro anos funcionar, ou ele ser recolhido em algum lugar, como ficará a voz de muitas pessoas que se comunicam através dele? Porque ele é uma voz que fala por muitas vozes. E ele é o único que tem coragem de dizer, olha, a coisa funciona assim, funciona assim, o fulano está fazendo assim. Lá no fundo do monitor, você pode ver a pessoa dele. Como vai ser? Porque não confundamos o mundo evangélico com o mundo cristão. O mundo evangélico devia ser cristão, mas não é. O mundo evangélico se torna um lugar onde se ganha dinheiro, a pessoa se elege. Tem gente que não sabe nada de nada, nem de Bíblia, nem de vida, nem tem formação teológica, nem nada. Mas porque é conhecido na igreja, ele se elege. Ele não tem condição nem de ser inspetor de quarteirão, mas ele se elege. E o mundo evangélico se tornou uma coisa assim muito difícil de a gente entender e se associar com ele. Portanto, não estou questionando coisa nenhuma, mas estou muitíssimo preocupado, porque se eles põem a mão no pastor Caio Fábio hoje, amanhã depois, eles põem a mão em outro, depois em outro, depois em outro, que o erro se perpetua porque pessoas ficam no poder só controlando as coisas por trás dos bastidores. conforme eu já falei, para mim é uma surpresa muito grande. Não creio que o mundo cristão se sinta bem com isto. Ele alega inocência, diz que está tranquilo. Num país que a gente já viu tanta coisa, tanto dinheiro escondido, tanta miséria disseminada, pessoas que vão comer no lixão. Isso é uma coisa difícil de a gente aceitar. Por que que ele vai comer no lixão? Porque ele não tem aonde ir. E outros ganhando tanto, eu até não me importo que a pessoa ganhe um salário alto, se ele produz, se ele sabe fazer alguma coisa, né? Mas se ele não sabe nada de nada e ganha uma fortuna, eu fico muito preocupado porque esta fortuna está dilapidando a força trabalhadora de alguém. Então, meus queridos irmãos, este golpe que levamos não é muito bom. Espero que vocês entendam que não estou julgando a causa, porque eu não entendo muito de lei. Mas espero que vocês orem. Eu também vou orar e vou pedir a Deus que Deus conduza essa questão de um modo que a igreja não venha sofrer mais do que já tem sofrido. Porque o que eu estou notando agora é uma coisa extraordinária. É dentro da igreja facções que lutam contra irmãos. não é a luta de fora como nós tínhamos no passado. Perseguição religiosa. A perseguição religiosa está dentro da casa de Deus hoje. portanto, quero agradecer as pessoas que estão assistindo em muitas partes do mundo. Irmãos e irmãs que têm visto meus vídeos e têm me mandado e-mails e têm se comunicado comigo. Agradeço muitíssimo, como também a minha família que tem me apoiado neste importante trabalho. Quero dizer a vocês que vocês constituem uma grande alegria em minha vida. Muito obrigado a todos vocês. Visitem também o meu site, o meu blog em defesa da verdade. Pastor Morbel. Muito obrigado e Deus te abençoe. Amém.